Dois motociclistas morreram ontem em dois acidentes no intervalo de três horas na rodovia Si Chateaubriand, em Parapuã. Segundo a polícia, o primeiro acidente envolveu uma moto, dois caminhões e um carro. O motociclista de 48 anos morreu no local. Outra vítima que estava no carro teve ferimentos leves e foi levada a um hospital de Oswaldo Cruz. O segundo acidente, a menos de 300 metros de distância, terminou com a morte de um outro motociclista de 64 anos. A polícia disse que a princípio não houve envolvimento de outro veículo. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. As causas devem ser investigadas.